É como vivo, mulher, por te querer Passei a beber, só para esquecer o teu amor Vê como vivo, meu Deus Não sou mais ninguém, agora devora-me a dor Tu, tu, só tu És a causa do meu triste pranto Do cruel desencanto da minha paixão Tu, tu, só tu Minha vida de luto cobriste Malfada feriste o meu coração A tua sombra fatal, sombra do mar Onde quer que eu vá Persegue-me com a maldição E eu sem poder te esquecer Afogo meus olhos bebendo, matando a ilusão Tu, tu, só tu És a causa do meu triste pranto Do cruel desencanto da minha paixão Tu, tu, só tu Minha vida de luto cobriste Malfada feriste o meu coração Malfada feriste o meu coração